E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Jacareacanga, estou aqui numa lojinha aqui perto de comprar uma boca, que a minha se acabou na viagem, esse rapaz que me abordou aqui na rua. Oi, você é um jeans pesado, é eu mesmo. Juninho Garimpeiro da Cidade de Placas. Juninho Garimpeiro da Cidade de Placas, é do Amazonas. Renato do Pará. Aqui no Pará, ele também é operador, e eu estava vindo aqui, ele me secou aqui e me perguntou se eu que tinha o canal, aí ele disse que é seguidor, e aí a função nossa é a mesma, ele é operador aqui no Garimpe também. Olha para você ver como é que é as coisas. Aí para mim é uma satisfação encontrar uma pessoa assim, viu Juninho? Na hora, tranquilo? Tranquilo. Aí você falou assim, esse cara, eu estou achando que ele é... Eu sou do YouTube, e eu fico assistindo direto os vídeos, porra, a gente pode estar interagindo com a galera. Sim, sim. É bom demais, é operador massa, esse tipo. Ó, valeu, muito obrigado. O cara quando ele acompanha, reconhece, aí fica fácil. Para mim é só satisfação enorme, a gente está aqui no Crepurizão, no Jacareacanga, Eu nem imaginei que eu fosse... Não, eu vou ter uma patóia aqui, olha o porra do YouTube ali, eu ia falar com ele. É, certo. Bacana. Beleza, estamos aqui, está ok? Pode seguir aí, segue o homem. Segue o homem que é operador massa. E a partir de agora você vai fazer parte do grupo. Estamos aí. Beleza, galera? Até o próximo vídeo, tudo bom para vocês? Boa, galera.